Esta quinta-feira, dia 2 de outubro, a estreia de Pontos de Vista. Um espaço de debate de ideias numa parceria entre o Correio de Coimbra e a Centro TV. No primeiro programa, a Vice-Reitora da Universidade de Coimbra, Clara Almeida Santos, conversa com o Bispo de Coimbra, Dom Virgílio Antunes. Para ver nas plataformas da Centro TV e do Correio de Coimbra e ler na edição impressa do jornal. Não perca!